Posso dar um tiro no pé? 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 Estou só até que começaste a mexer, que são eles logo no monstro. Fora de tangos. Um deles não tem que F. O que está no monstro não tem que F. Ele está à direita do monstro. Mais uma voz. Está à direita do monstro, consigo ver a pontinha da pistola dele. Calma! Calma! Esse todamente abre a pontinha da pistola! Las em ai. Onde é cá? Ainda não, ele virou. Ajuda! Ajuda a agir. Ajuda a agir. Ajuda-se a agir. Não dá pra furar... Fua! É! 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 Agora ela tem uma flash! É! É! Olha! Ruxa a mão, sai! Eu tenho uma madriga! Leva o caminho! Não é a flash! Tem uma madriga ali no chão! Fé! O que é isso? Ah! Aplausos! 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 Fé! O que elas estão cá? Vamos! Vamos! Humm! Estar com smoke! Ei! Ta... Ta com um air! Tem 72 com o outro! Canapé! Um ta a menos 72! Ta! Vamos! O que? Vamos! Vamos! E aí E aí Atenção! 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 Deployando flashbacks! Atenção! Atenção! Ativando a bomba A bomba foi lançada Na madeira Já tem um 89 kills Apoi Eu vou short Deployando flashbang Apoi 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 Criar O que vai fazer? Eu acho que ele deve saltar Tirei o vinho de vida Ele deve ter a tipo novo O que fazer na perra? Outro! Flashbang! Colocando a grenade! Colocando a flashbang! Colocando a grenade! Colocando! Colocando a grenade! Colocando a grenade! Define a grenade! Colocando a grenade! I can't get to die! I can't get it! 4th screen! Over my head! Eu fui buscar a bomba. Flashbang! Meu, um retorno de estano é para... Qualquer coisa... Parecia que estava cojendo a mim baratão. Deixa em picar a do... Pessoa aí... Oh, olha... Deixa eu passar aqui. Portais-me dos shorts, ou? Não... Olha... Essa é que é ruim. Por favor, como é que tu boteste ali por toda a cima? Por favor... Olha, eu vou tirar Info à frente. Se tu limpares... O outro vai puxar aqui. O bolo aumenta a baixar. Hein? Olha... 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 Nós temos que ter cuidado que vai subir em costas. Olha... 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 Investigar aí... Você perdeu nos corposiza. E aí, 4x4, não sei se pode chegar É só ler Vamos lá falar alto, porque você está a gravar Vamos lá! Vamos lá! Relativamente! 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 Grenada! Oh no! Caio uma granada Carrega! Batalha para o headshot, batalha para o headshot Sobe acima dessa coisa onde estavas, batalha para o headshot Não é em cima disso, era onde estavas E aí mora, aí vai ir o monstro, é que era bom Ele estava a 0 AFK para o 3 HP Vamos, vamos, vamos Aí, essa ideia, eu não sabia, que foi uma shot de pegar, uma shot de golpe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Isso Vamos 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 E aí, o flash de volta! E aí, o flash de volta! Ah, vamos ver, por isso veio o Monster! Eu sabia que... eu sabia que estava a Monster porque ela... Ficou... E aí, consegue entrar para o Monster? E aí, consegue entrar para o Monster? Não, 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 não! Eu vejo a saída do Monster, cuidado! Vai, o flash de volta! Eu não consigo... Não, não, não! Não gravaste isto? Não gravaste? Fácil! Falhei o primeiro tiro? Tipo, eu vejo... eu não consigo ver a saída do Monster porque eu consigo ver depois do Pilar. Então tipo... Vai, 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 vai! Smoke! Chama 7! Ninguém dos snipers! Uma foi! Tá, vou de Monster, vou de Monster, Monster! Flashbang! Side! Side! Short! Ademora! 磚gat! Seia p Vishal ! Qualquer... Ah... É isso mesmo!